Olá, angolanos de Cabinda Alcunene de Benguela ao Luau, boa noite. Assim como o amor e o ódio andam bem próximos, a liberdade e a libertinagem também estão ligadas por um fio. O excesso de liberdade gera sempre libertinagem. Não dar importância a princípios, regras, leis, comportamentos, os direitos dos outros têm transformado o cidadão comum em transgressor. O lema desta semana para a reflexão de todos os angolanos é Confusão não gera desenvolvimento, nunca vai gerar. Agora pense, mas pense bem como tem levado a sua vida. Se conduz de forma desordeira, se anda em grupos de confusão, se vandaliza os bens públicos, se atira água para a via pública, está a abusar da liberdade de usufruir os seus direitos como cidadão. Agora pense em como faz a sua atividade profissional. Se vende nos passeios e em locais públicos, se cozinha a comida para vender na rua, se deixa lixo no local onde trabalha, entre outras transgressões, também está a tornar a liberdade que tem em libertinagem. Estes atos parecem normais, mas que constituem um abuso ao direito de ser livre. Pense comigo. Um exemplo perfeito de que a liberdade em excesso gera a libertinagem é da matéria que vamos ver agora. A vossa atenção. Quem não tem casa própria sabe o quão difícil é conseguir arrendar uma boa casa. Principalmente para aqueles cidadãos que não têm a oportunidade de contratar os serviços de intermediários sérios. Estes intermediários enganadores preocupam-se mais em receber a taxa de deslocação que impõem. E quando o interessado vai ver a casa, esta está longe daquilo que foi prometido. O caso que vamos falar refere-se exatamente a essa questão. Mais de 20 cidadãos foram vítimas de burla. E não da parte de um intermediário, mas sim de um casal que se identificava como proprietários de uma residência localizada no bairro Marçal. Mas que, na verdade, também eram inquilinos. Os acusados terão burlado mais de 2 milhões de quanzas às diversas vítimas. Acompanhe a reportagem agora da Florinda Gomes. Com a subida do preço da renda de imóveis em Luanda, está cada vez mais difícil encontrar a casa ideal para viver com a família. Eu vivo numa zona crítica na época de chuva. E naquela aflição de sair daquela zona crítica e viver num sítio melhor, urbanizado, com as crianças. Por esse motivo, este grupo de cidadãos sentiu-se aliviado quando conseguiu arrendar uma casa à beira-estrada. No mês de maio eu comecei a procurar a casa, né? Estive com o intermediário, deu-me o número da senhora e viemos aqui. Tive contato com a senhora, abordamos o contrato, assinamos e fiz o depósito do mesmo valor. Arrendei a casa por um ano, 500 mil e pedi que ela fizesse uma obra à casa. Deu-me o prazo de quase um mês e fui insistindo, esse mês nunca se fazia as obras. Percebeu-me, pôs dentro da casa dela e lá a gente conversou, ela deu-me o preço de 25 mil guanzas. Eu disse que não, eu apenas garanto 20 mil guanzas. Ela disse que não tem problema. Eu fiz o alugueiro desta propriedade que está atrás de mim. Arrendei em nome da senhora Leonil de Ramos. Paguei 227 mil guanzas. E ela disse-me que ia me dar a chave no dia 20 de junho. Até então desconhecidos, estes cidadãos não sabiam, mas todos haviam arrendado a mesma casa. Quando chegamos aqui, encontrei o portão fechado, bati a porta, nada. Então saí, comecei a perguntar pelos vizinhos. A dona suraia que vive aqui sai, os vizinhos diziam que não conhecem nenhuma suraia. Perguntei aqui, perguntei ali, fui perguntando aí e é ali onde eu comecei a desconfiar que era burla. Os vizinhos diziam que não conhecem a suraia. Fui chateando e acabei por descobrir que afinal era uma burla. Várias pessoas já estavam aqui e acabei por saber isso. E eu posto aqui, infelizmente, tomei o conhecimento que a casa foi arrendada a mais de 10 pessoas e que esta casa me foi burlada. Ao se aperceber que já haviam vários contratos em seu nome, a acusada passou a usar o nome e o bilhete da própria irmã para fazer as burlas. O contrato que ela assinou, passando-se com o nome da irmã. Elas são totalmente parecidas. Ela dá-te a cópia do bilhete da irmã, fazendo-se passar por ela. E você fica totalmente no anonimato. Na verdade, eu nem sabia que era a irmã. Só uma percebida depois de vir para a polícia. Porque isso acontece no domingo e na segunda-feira. Minha comadre liga para mim a dizer que vem urgente, afinal a casa é mesmo burla. O pior de tudo é que a casa que a acusada arrendava nem sequer pertence a ela ou ao esposo. Ela ainda comentou o facto de eu estar grávida, elogiou-me. Estás grávida e que fofo, parabéns, essa casa é grande, tem três quartos, vai servir para você. Os teus filhos, eu já estou a arrumar as coisas, como você vê, as coisas estão todas arrumadas, empacotadas. Eu lhe encontrei lá a empacotar as coisas. A casa nem sequer é dela, ela se faz passar para o proprietário da casa. Ela aluga em alguns e vende em outros. As vítimas afirmam que o marido da acusada é cúmplice do esquema. A segunda vez que eu vim para aqui mostrar a casa à minha esposa e ao cunhado, o marido teve presente, a mulher não fazia esse presente, mas o marido teve presente. Mandou ver a casa, mostrou a casa à minha mulher e ao meu cunhado. Depositamos o dinheiro na conta bancária da mesma e na conta bancária do esposo. O esposo também está envolvido, temos contratos em que o esposo assinou como testemunha. As vítimas apresentaram queixa-crime junto da esquadra local e o marido da acusada acabou detido enquanto a esposa anda furagida. Fomos à esquadra, fizemos a participação. Na esquadra de primeira já encontrei vários casos e a polícia deu sequência. Foi capturado o esposo, foi levado até o magistrado, que é o tribunal da Ana Joaquina. Aí quando encontro os outros lesados, só ali que eu me apercebi que afinal a casa não foi alugada apenas para uma pessoa. As vítimas não entendem como o suspeito foi solto, quando existem provas da sua cumplicidade com as ações da esposa. Foi solto com termos de identidade e residência e até o momento nós não temos notícia nenhuma se não vai ser feita a devolução do dinheiro ou como é que nós ficamos ao nosso respeito. Então o senhor está solto, agora quem vai resolver o problema disso? O juiz de garantia soltou o homem, alegando que não havia provas concretas para isso, mas nós temos provas que o marido também tem participado no mesmo assunto da casa e até agora estamos aqui. Estes cidadãos contam que a acusada tem feito promessas de pagar os valores, mas até o momento nada foi cumprido. Eu vou devolver o dinheiro, tenha calma. A minha até disse que o dinheiro como é pouco vai ser o primeiro. Enquanto ouvíamos as vítimas, chegou no local a proprietária da casa. O clima ficou um pouquinho tenso com a chegada da dona da casa, que entrou, não falou com a nossa equipa, mas pediu que alguém viesse para chamar apenas uma das vítimas. Como podemos ver, outras vítimas ficaram aqui do lado do fora e ainda não sabemos qual é o parecer que a proprietária da casa tem sobre este assunto. O que achou dessa situação da proprietária de chamar apenas uma pessoa para falar com ela? O que eu acho é o seguinte, que a dona da casa tinha que chamar todos os envolvidos, nesse caso, para dar um parecer sobre essa situação, se na realidade ela não tem conhecimento de nada. Alguns minutos depois, foi permitida a nossa entrada na residência. Acabamos de conversar com a proprietária da residência, que recebeu a nossa equipa e recebeu também parte das vítimas que se encontram aqui neste local. Por razões de saúde, ela não pode gravar a entrevista, mas esta nos contou a história ou do relacionamento que tem com o suposto casal burlador. De acordo com a proprietária da residência, ela não tem nenhum grau de parentesco com a mesma e este casal vivia nesta residência há cerca de três anos. E de acordo ainda com a proprietária, nesses três anos que o casal residiu aqui nesta casa, quase que não pagava renda. Por isso, fica aqui o apelo destes cidadãos que esperam que a polícia faça justiça e que este casal, supostamente este casal burlador, venha a conta com a justiça. Está a ser fácil, porque eu também vivia em uma casa de renda, tiveram que me tirar de fora, eu tive que estar a distribuir as coisas em casas, eu estou com crianças na casa alheia. Não está a ser fácil gerir isso, não está a ser fácil. Temos famílias que vivem fora, neste momento estão sem casa, alojadas em casas de familiares. Eu, por exemplo, estou neste momento a viver em casa da minha comadre, eu estou concebida e tenho uma filha de quatro anos, mas está a ser mesmo muitíssimo difícil esta situação. Muito difícil, muitíssimo difícil mesmo. Eu gostaria de apelar à sociedade em geral, se alguém conhecer a localização desta senhora, por favor, que nos informe, informe as autoridades, porque está a ser mesmo muito desgastante. A nossa equipe entrou em contato com a acusada por telemóvel, que aceitou ouvir as nossas instalações, mas depois acabou por desconfirmar. Ainda por mensagem, a acusada confessou que burlou diversas pessoas. Nesta mensagem, ela alega que tem feito já alguns reembolsos, algo que foi negado pelas vítimas, que afirmam que os comprovativos nada têm a ver com a burla da casa. A acusada, que anda foragida, disse agora arrependida do ato que praticou. A nossa equipe entrou ainda em contato com a polícia, mas até o momento não recebeu nenhum parecer sobre o assunto. Meu Deus, que história, que história. Perto de dez, dez cidadãos que pretendiam, com dinheiro honesto, com dinheiro trabalhado, arrendar uma residência. Mas, dois chicos pertos, que é o casal. E, aqui, chama a atenção a soltura deste indivíduo, por insuficiência de provas, que é completamente estranho, porque este cidadão, o casal, no caso, o marido da senhora acusada, aparece em alguns contratos como testemunha. Se ele assina, como testemunha, se ele recebe dinheiro na sua conta bancária, isto não é prova suficiente de que ele é cúmplice? Não é? Não é? Não, eu não consigo compreender isto. Agora, soltar ao indivíduo, a senhora está foragida, realmente, se ela confirma, ela confirma, através de mensagens trocadas com a nossa equipa de produção, mensagens via WhatsApp, ela confirma que realmente falhou, ela, inclusive, viria aqui ao nosso espaço, viria aqui às nossas instalações para falar sobre isso, mas ela não falou, ela não apareceu sequer, ela escreveu, ela disse que confirma que, de facto, falhou, que burnou as pessoas, estamos a falar de cerca de dois milhões de quanzas, ela disse que já está a fazer alguns reembolsos, mas que as vítimas, os lesados, negam, então ela tinha de vir aqui, dar a cara, e onde é que este casal foi capaz de fazer isso? Com mais de dez pessoas, ou seja, estavam a ver que aquilo seria a mina de ouro, aquela casa, que nem é casa deles, nem é casa do casal, era a mina de ouro deste casal, era ali onde eles pegavam o dinheiro, dois milhões de quanzas, quinhentos mil daquele inquilino, do provável inquilino, duzentos e cinquenta do outro, enfim, e ele vai fazendo, vai ao drabando, e mesmo eles naquela casa, segundo a dona proprietária legítima daquela casa, este casal nunca pagou a renda lá, isto é que é estranho, e nós deixamos que este caso passe assim, porque estes cidadãos apresentaram uma queixa na polícia, e o que é que está a ser feito? Nada. Qual é o resultado? Está solto o marido, que é cúmplice, de acordo com as vítimas, está solto ou solta a senhora acusada que confirmou que de facto roubou, burlou, está solta, ninguém faz absolutamente nada. Vamos, alguém, pensem comigo isso, alguém que burla mais de dez pessoas, fazendo esta burla de renda de casa, alguém que burla mais de dez pessoas, terá coragem de fazer reembolso dessas dez pessoas? Solta? Não acredito muito. Não acredito muito, por quê? Porque já não tem sensibilidade, ela burlou pessoas, inclusive uma grávida, que ela até elogiou, e deu coragem, solidarizou-se com a senhora, que olha muito bem, tudo burla, tudo fingimento, fingimento, isto é mau caráter, e nós permitimos isso. A polícia permite, Serviço de Investigação Criminal, permite, toda a gente, permite, tribunal, permite, juiz de garantia, solta. Este é o resultado daquilo que nós estamos a ver que se está a tornar o país. Uma sociedade de pessoas com mau caráter, e nós permitimos isso. As autoridades permitem isso. Assim, não vamos longe. Infelizmente, não vamos longe. Mas vamos saber o que diz a lei neste caso. A vossa atenção. Para que este casal, ou pelo menos um deles, teve esse tipo de conduta, estaremos a falar em um comportamento reprovável, ou, que se há uma conduta criminosa. Na medida em que, enquanto inclinos, têm poderes sobre o imóvel limitados, pois o imóvel não lhes pertence. Para subarrendar, ou para ceder a sua posição contratual, é sempre necessária a autorização do senhorio, ou pelo menos que haja alguma disposição legal que autoriza tal conduta. Portanto, não havendo autorização do senhorio, tampouco alguma autorização legal, eles estão vetados deste tipo de conduta. E, do ponto de vista prático, não é possível um único imóvel dar de arrendamento a várias pessoas. Isso, de si, já nota um ímpeto malicioso por parte dos acusados, o que deixa claro que existe aqui pretensão de burla. E é crime punível nos termos da lei, variando a penalidade, consoante o valor burlado. E, aqui, podemos mesmo, se calhar, fazer uma previsão de uma moldura que vai de dois a oito anos de prisão, na medida em que está em voga valores considerados. E o senhorio também pode intentar uma ação, fazer uma participação criminal, não é visto que existe também aqui elementos que nos induzem a pensar de que está presente o crime de abuso de confiança. E, portanto, nestes termos, existem, pelo menos, ou podem, pelo menos, ser acusados por dois crimes, salvo melhor opinião, que é o crime de abuso de confiança e o crime de burla. O que deve, portanto, começa com uma participação criminal, que já foi feita, e, depois, o processo é remetido pelo Ministério Público, que denotes que o Ministério Público propõe uma medida cautelar a ser aplicada e o processo de seguida é remetido para o juiz de garantia que ouve os acusados e analisa os elementos que foram carreados no processo como prova e o juiz vai analisar, então, se existem elementos bastante para acusá-los ou, pelo menos, validar a medida cautelar sugerida pelo Ministério Público. O que nos parece é que o juiz terá analisado, o juiz de garantia, que não existem elementos que podem induzi-lo a arbitrar ou a aplicar a medida de prisão preventiva. Talvez houve insuficiência de prova ou pode inexistir o nexo de causalidade e a prática do ato criminoso e, portanto, porém, o processo não morre por aí, vai continuar e, ao longo deste tempo, podem as partes requerer que sejam constituídos assistentes de modos a colaborar com o Ministério Público nas investigações ou a formação do corpo de delito para, melhor se precisar, se pode-se imputar responsabilidade criminal ao casal em conjunto ou, então, apenas um deles tem a responsabilidade criminal no processo. Doutor Alberto Tchitunda, jurista residente aqui do nosso programa, eu espero sinceramente que o processo continue. Espero. Porque não é o que parece. Não é o que parece, mas espero que o processo continue. E que estas pessoas, este casal, com maior ênfase à cidadã que assumiu, de facto, que estava a burlar essas pessoas, vá para lá resolva, pague as pessoas a quem ela deve. E deve pagar porque aquilo é a burla. E nós não precisamos mulheres com este tipo de caráter. A Índola não precisa, não ajuda. Isto é daquelas coisas, estas são daquelas coisas que nós não precisamos mesmo. Ok? Ainda hoje, moradores do bairro Quinanguvo, na funda em Cacoaco, reclamam pela falta de serviços sociais. Não têm água canalizada, consomem água do rio que abastecem os chafarizes. Os chafarizes são improvisados e nem energia elétrica da rede pública. Você vai ver depois do nosso primeiro intervalo. Um até já. participa na primeira emissão de obrigações da Sonangol. Pela primeira vez, a Petrolífera Nacional realiza uma oferta pública de subscrição de obrigações. com um prazo de 5 anos e um rendimento de 17,5% ao ano. Para subscrever, basta um investimento mínimo de 100 mil quanzas. Consulte o seu agente de intermediação entre 28 de agosto e 12 de setembro para mais informações. Esta informação não dispensa a consulta do prospecto e do anúncio de lançamento. Disponíveis em www.sonangola.co.au e em www.cmc.au. Invista na energia transformadora de Angola. Invista na Sonangol. Sonangol. Produzir para transformar. Taxa anual nominal bruta sujeita ao risco de crédito do emitente e ao regime fiscal em vigor. Esta é a Maria. Uma mulher sonhadora e dedicada ao seu trabalho. Confort de meditação e solicitando um investimento a utilidade de gente. A sua casa. A sua casa. Me avisa! Afrimani, com um burro rápido e seguro. Instituto Politécnico Privado do Saquel. Matrículas abertas para os cursos de Saúde, Gestão e Liceu nas seguintes áreas. Farmácia, Análises Clínicas, Enfermagem, Ciências Físicas e Biológicas, Ciências Económicas, Jurídicas, Gestão, Comércio e outros. Temos laboratório para todos os cursos. Terminal 948-56-59-98. Estamos na Centralidade do Saquel, Bairro Vila Cativa. IPPS, um compromisso com o seu futuro. Agita a tua semana com a Yango. Até 34% de desconto em todas as tuas viagens. Segunda a sexta. Poupa com a Yango. Pede uma viagem já. Zé Terça-feira, começo de semana. Felizmente, não temos os casos gritantes de mortes. Aconteceram. Aconteceram, obviamente, em qualquer parte deste país, do que está sempre a acontecer. Aqui em Luanda, então, está sempre a acontecer. Mataram fulano, fulana, assaltaram casa X. Há sempre um caso desses. Está a acontecer. Mas hoje decidimos dar uma trégua. Decidimos dar uma trégua. São muitos casos de mortes. Vamos começar a falar dos moradores do bairro Quinanguvo, na funda, município de Cacoaco. Reclamam da falta de serviços sociais. Dizem que o bairro não beneficiou das obras do PIM. Não têm energia da rede pública. Não têm água canalizada. Segundo eles, têm de consumir água do rio, que abastecem os chafarizes improvisados. As estradas estão em mau estado de conservação, aliás, completamente degradadas. O bairro cresce de tudo. Eles sentem-se esquecidos pela administração. A população vive da agricultura e da pesca. Pesca artesanal. Veja a reportagem de Virgílio Fula numa radiografia a esta comuna da funda em Cacoaco. É um ar para você ver. Bairro Quinanguvo. Cita no município de Cacoaco, em Luanda. A população aqui vive principalmente da agricultura e da pesca rural. Aqui, algo chamou nossa atenção. É o facto do nome chamar de Quinanguvo. Mas, afinal, o que significa Quinanguvo? A resposta veio imediatamente do coordenador da Comissão de Moradores. Ele é Quinanguvo porque, na altura, o hipopótamo via sempre as lavras, comer as mandiocas, destruir aquilo que os agricultores faziam. Então, por aí, apareceu o mais velho dizendo assim, não, o que é que temos que fazer para afugentar esses hipopótamos? Então, temos que tocar batuque e ficar a dançar e aí, por ali, os hipopótamos iam fugindo. Quinanguvo significa o quê? Significa... E a língua o quê? Essa é quimbundo. Significa... Quinanguvo é dançado? Sim, quinanguvo é dançado. Guvo? Guvo é hipopótamo. Quinanguvo? Sim, sim, quinanguvo. Dança é hipopótamo? Dança é hipopótamo, sim. E é certo, já. Aqui encontramos Dona Delfina, natural do Ambo, mãe de três filhos órfãos de pai e que passa por necessidades extremas. O pai das crianças já é falecido. Vou na lavra, meto sarsa, meto só, meto só coisa que consegue, rama. Estou a cozinhar feijão. Feijão? Mas ainda o feijão? Já está pronto? Já está pronto. Cuidado para não queimar as mãos. Sim, é pronto. Ah, o feijão está pronto já? Sim, já está pronto. Esse feijão assim é para o almoço ou para o jantar? É para o almoço. Para o almoço? Sim. Outros moradores apontam a falta de água, luz elétrica e outros serviços como sendo um empecilho na vida das comunidades. Temos muita dificuldade de luz, água, não temos hospital aqui, também não temos escola em condições. Os dois chafarizes existentes no bairro é graças à doação de empresas locais. De lá ouvimos o grito dos moradores que clamam. Por socorro. O que colocou o chafariz é uma empresa beta bloco. Tem mais uma empresa aqui que é sal da abelha também, meteu um chafariz também para o povo. Muitas perguntas de água. Quando o chafariz estraga, nós é que fizemos contribuição para arranjar o chafariz. A água está mesmo bom, mas se falta alguma coisa aqui. O que está faltando? Para já mesmo bem, pessoa. Hospital também não tem. Muitas coisas mesmo aqui faltam. Para a procura do precioso líquido, até os baixinhos estão na luta, hein? Olhem para essa fofinha aqui. Olhem para essa fofinha aqui, ajudar a mamãe. Partindo do princípio que é do pequeno que se torce o pepino, olha. Já está aí. Já está com a mamãezinha dela a buscar água para casa. Ah, que coisa linda. Esta moradora aproveita a água enquanto joga para lavar a roupa da tábua. E falou dos problemas que passam. A vida aqui nesse bairro é muito difícil. A água mesmo, já conforme estamos a ver, é muito difícil. E também aqui o bairro está a precisar de cantinas de gás. Ir comprar o gás é muito distante. Falta também muita coisa aqui. A vida já é difícil. Depois tem que enfrentar essa tábua. Já não é fácil, né? Já não é fácil. Passar o dia a lavar a roupa não deixa as costas? Não, não, não. Já está habituada, né? Já, já está. Agora, você faz o quê? Vende na praça, trabalha no campo? Já o coordenador aproveitou a ocasião para chamar a atenção as autoridades competentes e deixou um apelo. Aqui no bairro falta muita coisa. Primeiro, vamos dizer, a água. Temos aqui alguns chafariz, mas a doação das empresas. E a energia própria também, quando temos uma empresa que nos fornece aqui a energia. O mercado que eu tenho que deixar é só dizer que tem que ver pelo povo do Quinangufo, porque o Quinangufo passa-se muito mal na altura, quando essa época chuvosa. Temos aqui as entradas, que ilunda tanto, estagna tanto as entradas, as entradas mesmo, sim. E olhar também pela educação. Nós temos aqui uma escola com poucas salas. Relativamente às crianças, estão inscritas no sistema de ensino? Alguns estão fora do sistema, porque automaticamente a maioria de todos estão aqui, não tem documento, a falta de documentos. Na falta de entretenimento no bairro, adolescentes e jovens passam tempo jogando Uela e pedem apoio às autoridades competentes. O libertimento que nós estamos a pedir é de ter campos e para o Estado nos ajudar, nos apoiar nesse também de futebol. Como é que chama? Uela. Uela, é um jogo antigo. Sim, bem antigo. Eu já joguei quando era miúda, tinha a sua idade. Joguei macaca, Uela. Sabe jogar semalha? Sim, malha, epá, não sou bem assim, jogo, sim. Fez sentido nessa posição. Aqui o Jalfalangola, o administrador de Cacoaco vai vos visitar. Sim, sim, nós esperamos isso. Saímos do bairro Quinanguvo e seguimos para as Lavras, ao encontro de algumas camponesas. E deparámonos com esta simpática senhora, Cristina Guev. Eu continuo no bairro Quinanguvo. Aqui a população vive da agricultura e da venda informal, por assim dizer, do comércio. Olha, estou a ver aqui esta senhora que está a fazer o funge de milho. Mamã, o seu nome? Cristina Guev. Que é a Cristina? Está a fazer o quê? Funge de milho? De milho. É para o almoço ou para o Matabixo? É para o almoço ainda, é pessoa que me deu, só, por favor, estou sofrendo. Aqui para trabalhar na Lavra? Já. Caçule vem. Olha, essa é a Cristina. É a Cristina. Está a Cristina. Cristina Guev vem. A Cristina Guev, ela cultiva aqui nesta pequena hortícula, que ela desenvolve a agricultura para sustentar a família. Ela diz que, em última instância, para proteger os seus produtos, ela vê-se obrigada a passar a noite aqui. Daqui vamos ouvir mais outras mulheres, as guerreiras desse bairro, aqui em Anguvo, que sobrevivem para ganhar a vida, a sustentar as suas famílias do campo e dos mercados. Do outro lado das Lavras, depurámonos com Paula e suas companheiras de luta. E falaram também das dificuldades que passam. Nesta pequena hortícula, para ouvir aqui as minhas irmãs. Mana, tudo bem? Obrigada. Paula, trabalha aqui? Sim, eu trabalho aqui. O que você faz, meu amor? Eu curto a salsa. Salsa? Sim. Essa lavra é de quem? Essa lavra é de vir fazer biscato. Aqui você ganha alguma coisa? Sim, eu ganho. O que ganha? Ganho a salsa mesmo. Salsa? Sim. Depois? Depois é para ir vender. Sim, o sofrimento é muito demais. Tira-se de ver a sede? Sim, é tirado no rio. Para beber? Para beber. Que Deus abençoe. E a minha filha? Sim, irmã. Encontro-me nas margens do rio Zenza. Este rio que abastece os pescadores é daqui onde eles provêm a sua fonte de subsistência. É precisamente desta água do rio Zenza que é retirada a água que é consumida nas populações do referido bairro. Esta população, apesar das dificuldades que enfrenta, anseia por melhores dias, porque a esperança para eles é a última que morre. Com as margens de Leonel de Andrade, a partir do bairro Quina Nguvo, onde o hipopótamo foge com o batuque dos povos. Eu sou Virgílio Fula, o repórter da nação. Quina Nguvo, município de Cacoaco, comuna da Funda, bem próximo do centro da cidade de Luanda. Falta de tudo um pouco, como vimos na reportagem. As pessoas pedem à administração, pedem à administração que vá para lá e olhe para esta localidade. Não há água canalizada nas residências, não há. Há chafarizes que também foi patrocínio de empresas privadas. Isto é que é estranho. Ou seja, se o privado conseguiu colocar chafarizes ali, é porque ali já há pontos de água. Há pontos de água que só falta ligar para as residências. Ou então, o próprio Estado fazer também o seu papel. Porque não pode deixar que o privado, apenas o privado, faça o dever, coloca a sua obrigação, a obrigação do Estado, nas mãos do privado. O privado ajuda, o privado apoia. Portanto, é necessário que o Estado vá para lá e faça o seu trabalho também. A nossa equipa de reportagem, Virgílio Fula, contactou a administração municipal de Cacoaco, na pessoa do administrador municipal, que afirmou que vai fazer uma visita de campo no bairro Quinanguvo e dentro, em breve, teremos um pronunciamento sobre este assunto, quer das estradas, que quase que estão todas elas degradadas, quer da falta de energia elétrica da rede pública, porque o que há lá é energia de PTs privados, quer também da água que falta. Portanto, o administrador vai dar lá um pulo, vai olhar para as dificuldades dos munícipes e vai tentar ver o que faz para resolver o problema. Mas é disso que nós dissemos a governação de proximidade. Portanto, o Fula falou com o administrador e o administrador disse prontamente, não, eu vou fazer uma visita, vou para lá, vou constatar em loco. É assim que tem de ser. Mas, agora, o resultado dessa visita, nós também temos de saber, dizer assim, senhor munícipes, olha, nós viemos aqui, visitamos isso e vamos trabalhar nisso, naquilo, naquilo e naquilo, e já fizemos isto. Tem de ser assim. E nada de promessas. Não pode ser só na promessa. No próximo bloco, no Quilamba, que acho, homem de 51 anos de idade, com problemas de saúde, foi abandonado pelos familiares e depende dos vizinhos para sobreviver. Vem ver esse depois do intervalo. Bem-vindos a Bem Baratos Quebra, o ponto de encontro de toda a produção local. Bom dia, bossa. Na Bem Barato, o cliente é o nosso boss. E para o boss, a nossa loja tem diversidade de produtos nacionais. Trabalhamos com os nossos agricultores para termos produtos provenientes de todos os campos agrícolas de Angola. Os nossos parceiros industriais seguem a risca o nosso controle de qualidade para entregarem os melhores produtos aos nossos clientes. E não se esqueceram de nós, produtores, se entregámos produtos frescos todos os dias ao boss Bebê. Obrigada. De nada, boss. É com isto que a Bem Barato se torna a primeira loja 100% Mangolé. Porque o puro Mangolé tem Esquebra na Bebê. Bem Baratos Quebra. Estamos juntos. Minha filha, o que é que achaste deste vestido? Muito top, 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 mãe. Será que eu devia levar este ou este? Hum, agora ficou difícil de escolher que os dois são tão fofos. Será que eu devia levar os dois? Nem mais, leva os dois. Mãe, vais ficar tão linda. E da próxima vez eu também tenho que ir, mãe. Por favor, te amo. Podes manter-te ligado aos teus, atualizar as tuas redes sociais e assistir os teus vídeos favoritos com os planos Afrinet. Africel, a melhor rede, ao melhor preço. Aurora Internacional. Apostamos no ensino, com rigor e inovação. Os meus filhos têm desde cedo uma educação diferenciada. Contato com tecnologia e uma segunda língua. Um ambiente amplo e acolhedor. Atividades extracurriculares. Despertando assim o prazer pela aprendizagem, cultura, arte e desporto. E a pensar no seu educando, o Aurora expandiu-se. Agora está também no Benfica Zona Verde. Aqui aprende-se mais do que disciplinas. Aprende-se valores para a vida. O seu filho merece ser Aurora Internacional. Matrículas Abertas Miami Beach apresenta, dia 8 de setembro, às 20h, Mago de Sousa. Um menino da caneta pesada. Convidados, Euclides da Lomba. E puto português, together. Ingressos à venda no local de evento. Mago de Sousa. Imperdível. Quarta-feira, Nossa Terra. Na série de reportagens sobre o Brasil, conheçam um pouco mais a cidade do Rio de Janeiro e os seus belos encantos. Veja a realidade em muitas favelas, onde vivem vários cidadãos angolanos. Conheça ainda a seleção de imigrantes angolanos no Rio de Janeiro e a nossa comunidade no Estado de São Paulo. Nossa Terra. Quarta-feira, às 21h45, sou aqui. Simbo-EE Meus amigos, estamos de volta. Ontem nós fizemos um pedido para a dona Diana Sampaio, de 35 anos de idade. Mãe de cinco filhos, que está doente há mais de um ano. Segundo o filho, a cidadã, já esteve em várias unidades hospitalares, recebe os primeiros socorros e depois lhe é dada alta. E os problemas continuam. O filho diz que não tem condições para levar novamente a mãe num hospital. Depois do apelo, o governo da província de Luanda, através dos gabinetes da saúde e da ação social, família e igualdade do género, foram buscar a dona Diana à casa e, neste momento, ela já recebe cuidados médicos no Hospital Geral de Luanda. Isto aqui é um sinal do poder, da força que a comunicação social tem. E também do sempre nosso apelo, que muitas vezes nós lamentamos e muitas vezes nós também entendemos que nem sempre, nem sempre a ação social, a administração ou o município sabe de uma determinada situação que está a acontecer naquele determinado bairro. Nem sempre estes órgãos sabem. E é por isso que é o nosso dever levar até eles, mostrar que está aí um problema. E a ação social, nesta altura, aparece. O Ministério da Saúde, nesta altura, aparece. As unidades aparecem para apoiar este momento e nós agradecemos do fundo de coração. Esperamos nós que esta senhora tenha uma recuperação, que naturalmente volta no seio da sua família com saúde e que a ação social faça a sua parte, da parte que recebe do Estado, dos 25 milhões que cada ação social do município recebe, 25 milhões de quantos, acho que aqui de ver, que recebe, não sei se já aumentaram. Eu só falo dos 25 milhões porque é o que eu sei que recebiam antes, se aumentaram, agora com a crise não sei, também se diminuíram, também não sei, mas que receba algum dinheiro, a ação social recebe. Que deve apoiar os vulneráveis? Deve. É uma obrigação, porque há dinheiro para isso. O Estado trabalha para isso. Está a fazer o seu trabalho nesta senhora, que apoie, que continua a dar as necessidades básicas que esta cidadã precisa para que nós possamos ter mais uma cidadã recuperada e possa ajudar também no crescimento deste país. Agora há um pedido de socorro, outro, que veio dos moradores do município do Quilambaquiás. Alberto Chitongo, de 51 anos de idade, controla o terreno de um familiar há mais de 10 anos. O homem que deitava o lixo dos vizinhos para sobreviver, perdeu o seu sustento quando foi atropelado por um mototaxista. Acompanhe a reportagem da Tânia Antônio, agora. Até a nossa redação, uma forma de pedir socorro dos vizinhos do Sr. Beto. Alberto Chitongo, mais conhecido como Beto Kangamba, ganhava a vida deitando o lixo dos vizinhos. Mas um incidente mudou completamente a sua vida. Ele sofreu um acidente há alguns anos atrás e já vivia nessas condições há muito tempo. Fazia uns biscatos de deitar lixo para conseguir algo para comer. Depois de um mês mais, aconteceu de novo o mesmo acidente. E na mesma perna. Isso dificultou ainda mais a vida do nosso vizinho. Beto conta que controla o terreno há mais de 10 anos. A casa é de um doutor, estou a tomar conta, 17 anos. O acidente aconteceu no dia 26 de julho. Um motoqueiro me empacou, lá para as 19 horas e fugiu. Deitava lixo. Deitava lixo do bairro, das vizinhas, das cantinas. Desde que a perna partiu, não estou a fazer nada. Não consigo trabalhar. Desde o incidente, depende inteiramente da ajuda dos vizinhos. E para me alimentar, alguém me ajuda. Se não tiver, eu fico assim. Então, o vizinho, a vida, a perna dele, anda lhe dá, anda lhe dá, comida, tudo anda lhe dá. Em um momento, não estava a tomar banho só. Essa semana, só, talvez, está a tomar banho só, mesmo sentada assim, meto água, um bocado começar, tomando. Nasci, vivi sozinho. Já viram as condições que ele vive. São condições assim muito precárias. A dificuldade para entrar no quarto revela a batalha diária de Alberto. É aqui neste local onde dorme o senhor Beto. Como podemos ver, dois colchões velhos e duas garrafas de água são o bem mais valioso deste quarto. Os vizinhos me ajudam de vez em quando. Me dão alimentação. Água, água para me banhar e outras coisas para me se cobrir. Alberto conta que encontra-se a fazer tratamento no Hospital Geral de Luanda. Mas ainda precisa de muita ajuda. Para me meter no tala, tirei tala, para fazer massagem uma vez só. Me dão a receita. Nesse momento, estou em medicação, não tenho ninguém que me ajuda. Ajuda de medicamento e de alimentação. Queremos mesmo ajuda, por favor. O doutor que lhe tratou a perna, para ver mesmo a perna do nosso vizinho mesmo. Não tem como. Ela trabalhava, fazia a busca dele de tal lixo. Mas hoje já não aguenta mais. Sem a ajuda do vizinho, ela não aguenta. A ação social tem muito trabalho. A ação social em Angola tem muito trabalho. Porque são muitos. São muitos os cidadãos que precisam do apoio da ação social. E quando eu falo da ação social, eu vou distribuindo para cada município. Neste caso, o senhor Beto, ele vive no Quilambaquiacho. É a ação social do município, do Quilambaquiacho, que deve agir. É a ação social, porque estão aí os vizinhos a ajudarem. Estão aí os vizinhos a ajudarem. Mas não basta este apoio dos vizinhos. O cidadão já não devia estar ali, devia estar registrado pela ação social e acompanhado o seu processo, quer de saúde, quer processo de sustentabilidade. Nós fazemos mais um apelo aqui. A ação social do município do Quilambaquiacho. Age. Agem, agem. Têm de reagir. Têm de fazer as coisas acontecerem. Não guardem o dinheiro à toa que andam a vos dar. Há dinheiro do Quilambaquiacho, há dinheiro da ação social do Quilambaquiacho. É para apoiarem as pessoas vulneráveis. E este senhor Beto, este senhor Beto, precisa do apoio da ação social do Quilambaquiacho. Mais um intervalo e eu regresso daqui a pouco. Você tem cartuchos de tinteiros usados ou acessórios estragados de computadores e telemóveis? Então, temos uma excelente notícia para você. NETAMAR. Compramos cartuchos de tinteiros usados e uma ampla variedade de acessórios como placa-mãe, CPU duplo cerâmico, CPU cerâmico, CPU plástico, memórias, ramo, telefones, placa de disco duro. Estamos em Luanda, rua da farmácia Mayanga, frente ao prédio do livro. E em todas as províncias de Angola. NETAMAR. Na cara, moneca. Alô, bebê. Alô, bebê. Estás aonde? Estou aqui a jogar básico com uns cambas. Vamos jogar, mãe. Dificilmente ligas quando eu estou a jogar. Nós chegamos de sair hoje. Já, olha a hora. Se eu quiser gente, podemos sair. Não é que eu não vou conseguir lhe ouvir. A ligação está falhada. Baby, estou. Estou. Não consigo te ouvir. Não consigo ouvir, não é? A minha rede é a Frissel. A Frissel. É de uma vida que me merece, ah. Ando muito. Fala mais com quem quiseres, com a conexão que nunca falha. Agita a tua semana com a Yango. Até 34% de desconto em todas as tuas viagens. De segunda a sexta. Poupa com a Yango. Pede uma viagem já. Alô, Luanda. Alô, Sekele. Estamos de volta. Grande show. Aplausos da saudade. Dia 17 de setembro. A partir das 14 horas. No espaço aplausos. Para assinalar o sétimo aniversário do projeto. E o dia do herói nacional. Venha provar o nosso mozongué e dançar da boa música angolana ao vivo com socorro. Comberixia, Dengas do Cotaduro, Vozes do Namba, Peça Teixeira, Flei, Balogu Januário e Sustinho Andanga. Dia 17 de setembro. Às 14 horas, todos os caminhos vão dar ao espaço aplausos na cidade do Sekele. Faça já a sua reserva através dos números. 943-62-02-09-992-01-52-27 ou 2-2-2-79-01-83. Espaço aplausos. Mais cultura. Mais cidadania. Quarta-feira. Nossa Terra. Na série de reportagens sobre o Brasil, conheçam um pouco mais. A cidade do Rio de Janeiro e os seus belos encantos. Jornal da Mestre de Angola, TVC1. Hoje em dia, faça palmas ou a mesa que a galera vai lá. Veja a realidade em muitas favelas, onde vivem vários cidadãos angolanos. Conheça ainda a seleção de imigrantes angolanos no Rio de Janeiro e a nossa comunidade no Estado de São Paulo. Nossa Terra. Quarta-feira, às 21h45, sou aqui. Simbo-EEE. Meus amigos, estamos de volta e o nosso muito obrigado uma vez mais pelo carinho da sua audiência. Deixa-lhe dizer que nós recebemos já uma comunicação também da administração do município do Quilambaquiache, através do seu gabinete de comunicação institucional, a dizer que vão apoiar, sim, o senhor Alberto, porque a ação social tem estado a trabalhar. Ontem mesmo fizeram aquele trabalho de, aliás, hoje fizeram aquele trabalho de tirarem a mais velha, que também é do município do Quilambaquiache, a mais velha que padece de tuberculose e que estava constantemente a abandonar o hospital. a ação social a nível do município do Quilambaquiache, com o governo provincial, o Ministério da Saúde, entraram em colaboração e fizeram este trabalho. É a ação social do município do Quilambaquiache que fez esse trabalho e está a apoiar, embora também o Ministério, aliás, a nível da ação social, a administração do Quilambaquiache, desaconselha as pessoas a abandonarem os hospitais, porque o que acontece com a mais velha que foi agora apoiada, ela estava constantemente a abandonar o hospital. Portanto, não é porque ela foi dada alta soa, não, ela abandonava e já não seguia o tratamento. E por isso é que voltou a estar no hospital e é com apoio do município do Quilambaquiache. O nosso muito obrigado por este apoio, mas é assim mesmo, porque nós falamos aqui, é assim. Agora, ajudem também o Maisvela Alberto, coloquem lá no cadastro, vão cadastrar o Maisvela Alberto que ele está a precisar de apoio e a ação social tem que trabalhar mesmo. E quando trabalhar bem, atenção, a administração, nós não estamos contra ninguém. Quando a ação social, quando a administração municipal trabalhar de facto, nós vamos noticiar aqui também, vamos valorizar o trabalho das administrações, porque nós aqui não estamos para falar mal de ninguém. Estamos apenas para mostrar os factos e valorizar o que foi bem feito também. E criticar, que está mal. É assim que funciona. Vamos ao bloco de pessoas desaparecidas. Eu sou a Rosa Bernardo de Almeida. Estou à procura do meu sobrinho com o nome Sebastião Barros de Almeida, mais conhecido por Luiz Anjos. Foi raptado pela senhora com o nome de Cristina. E as últimas informações nós recebemos que a mesma encontra-se na província do Bié. Quem encontrá-la, por favor, de acompanhá-la à esquadra mais próxima. Ou então ligar pelos terminais 923 82 65 58 ou 926 82 16 51. Antônio Pedro Oliveira é meu nome. Estou à procura da minha irmã, que está desaparecida há um mês. Chama-se Helena Pedro Oliveira. Ela sofre de perturbações mentais. Ela está vestida com uma blusa vermelha e um calção jeans azul. Quem souber do seu paradeiro, por favor, leva ela para o Camama 1, na administração, ou numa esquadra mais próxima. Ou então deve ligar para os seguintes terminais. 948 178 795 ou 947 33 55 49. Chama-me Domingos Chiqueta. Estamos à procura desses dois rapazes. Estão desaparecidos desde o dia de sábado, dia 26. E quem saber do paradeiro deles, por favor, liga para os seguintes contatos. 935 42 57 69 ou 938 88 72 39. Ou se dirija a uma esquadra mais próxima, aqui no Talatona, ou na TV Zimbo, ou mesmo na padaria Paulo Paz, Talatona. Sou Juliana Augusto. Estou procurando a minha filha que perdeu. Só você que lhe levaste, lhe acolhentaste no sítio, lhe solta. Pode lhe trazer nas quadras do Calempa 2, aí na polícia, depois da ponte. Pode lhe trazer aqui na retunta. Eu vivo no Calempa 2, aí ao lado da polícia. Faz favor, você que está com a minha filha, lhe solta. 939 68 41 55 952 14 08 03. Oi Garcia, meu nome. Procuro pela minha avó. Está desaparecida desde quarta-feira, às 10 horas. Saiu de casa, até o exato momento ainda não retornou. E pedimos encarecidamente para quem a encontrar, que leva a esquadra mais próxima do Zango 1 ou Zango 2, ou então a Igreja Católica, concretamente a Paróquia do Bom Pastor. Ou então também pode nos contactar a partir dos seguintes terminais. 939 74 64 33, ou então 936 65 19 76. Muito bem, é o bloco de pessoas desaparecidas e nós também queremos dizer que continua a chegar até nós sempre, mas sempre, todos os dias, pessoas que perderam entre queridos, enfim. E isto é preocupante porque não para, não para. O número de... nós temos que gravar quase todos os dias os desaparecidos. E isso é preocupante mesmo. Bem, aproveitar também para dizer que vamos mandar um abraço, porque já estamos mesmo no final do nosso programa, mandar um abraço ao mais velho Antônio Manuel Joaquim, que fez ontem 86 anos de idade. O mais velho é de Andalatando, aí da banda do Cisto Benedito. E também para o Feliciano Erasmo de Almeida, que completa hoje 35 anos de idade. E para o nosso realizador é o Engel do Tiago, que fez hoje 30 e... Só 39, o Engel. Só 30 e 9, o Engel. Só 30 e 9, o Engel.